Música Sabe, já percebi uma coisa, já percebi que não há maior atraso na vida do que perseguir rebanho espalhado. Sabe o que eu acho? Vou lhe dizer o que penso. Falarim foi aquele pessoal do Morphe que espalhou o gado. E quer saber por que? Porque eles sabem que estamos bem no meio de um rodeio e são bastante covardes para fazer isso conosco. É a sua opinião, não é? É a minha opinião e também acho que devia até lá e amassar a cara de uns dois ou três deles. É, você está tão esquentado que devia mesmo fazer isso. E é o que eu vou fazer. Quer vir comigo? Não, obrigado. Nesse caso eu vou sozinho. Sabe, Nick, quando você fica curioso é de assustar. Sim, bem, pois então. O que é que você está olhando? O que será que aqueles abutas estão olhando? Ora, só um meio de saber o ar é ir até lá, não é? Vamos, já. O que será que você está olhando? O que será que você está olhando? O que será que você está olhando? Tchau, tchau. 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 Nick, desculpe. Eu sei que dói muito. Tchau. Tchau. Beba isto. Agora, deite. Calma. Procure não virar. É melhor deixar as feridas à descoberta. Tudo bem, Nick? Boa noite, Nick. Ben andou dizendo que precisava de férias. Pois aí está. Você pode dormir o dia todo e... e tomar suas refeições na cama. Eu... arranjo um sino para tocar quando tiver fome. O quê? Estou tentando dizer que teve muita sorte. Niki. Você está bem? Sim. Ótimo. Ótimo. Sem dúvida. Como está ele? Ele tem três costelas quebradas e ferimentos graves nas pernas e tórax. Aquele gato fez um estrago nele. É, um estrago. Mas conhecendo Nick, garanto que vai dizer que não foi nada e vai tentar levantar da cama. Mas não deixe. Terá que repousar. No mínimo três dias. Depois de levantar e dar alguns passeios lentos. Assim ficará bom se não o deixarem abusar. Mas, doutor, ele está tão esquisito. Sim, por quê? Ele olha para você, mas é como se não estivesse vendo. Ora, isso é natural. Ainda está em estado de choque. Mas logo voltará ao normal. Eu... Voltarei a visitá-lo. Talvez na hora do jantar. Se ainda tiverem aquele ganso ao vinagrete na geladeira. Se é por isso, considere esse convidado. Ótimo. Enquanto isso, Vitória, vá dormir um pouco. Boa noite. Boa noite. Não se preocupe. Não há perigo. Tratando-se de Nick, garanto que ele logo vai reagir. Nunca mais reclamarei das correrias e dos gritos dele pela casa. Tome cuidado. Hoje ou amanhã poderá ter que engolir o que disse. Temos que dormir um pouco. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos. Vamos... Vai ficar bom. Eu devo ter... ter sonhado. Você me levantou quase mil metros do chão. Desculpe. Desculpe-me. Quer alguma coisa? Não, não, não. Volte para a cama, você. Eu estou bem. Volte para a cama, eu estou bem. Procure descansar. Sim. Olhem para ele. Eu diria que já está preparado para a maratona. Um passeio rápido até mesmo do café basta por hoje. Ele pode estar meio ruim por forma. Seu apetite deve estar em perfeita forma. Saco vazio não fica em pé. Você sabe. Falou como um verdadeiro Barclay. É preciso mais do que um gatinho para bater o nosso Nick. Pessoalmente, eu o considero duro e azedo. O gato deve ter tido indigestão. Se o gato teve uma indigestão, acho que a melhor coisa a fazer é livrá-lo do sofrimento. Turner deve chegar hoje. Quem é? Caçador profissional. Eu o contratei. Por quê? O gatão pegou outro no vídeo ontem, Nick. Não é motivo para contratar um caçador profissional. Já estamos com pouca gente no rodeio. Não podemos dispensar ninguém. Eu mesmo quero pegar aquele gato. Ora, Nick, você está brincando. Nick, se montar um cavalo, vai cravar as costelas quebradas bem nos pulmões. Não é provável. Além disso, estou cuidando do rodeio, portanto... Muito bem, vá cuidar do rodeio. Eu vou pegar aquele bicho. Desculpe, mas não vai fazer isso. Mas... Vamos lá, Newibe. Tei, people têm um brincoão, para climbing a caminho para reconstruir o sol, em nomeットante, comALha, por propósitos. Não vai fazer isso eOU garaneienstamente. Não continuar. Eту claro para ligar para vir EA vocês. Passa em outros caminhos devemuxedä. Ah, Sr. Turner. Meu nome é Gerald Barclay. Disseram-me no hotel que eu encontraria aqui. E se não faz questão, precisamos conversar. Sr. Barclay, eu paguei muito dinheiro por este espetáculo particular. Então, por que não bebe seu vinho e... Diverte-se, hein? Ah, eu agradeço muito, mas se não se importa, gostaria de tratar logo do nosso negócio. Eu nunca misturo negócios com prazer, Sr. Barclay. E este é o meu prazer. Diga-me, Sr. Turner. Quanto tempo ainda vai durar este espetáculo? Duas horas. Será? Com sua permissão, eu tenho outros negócios que gostaria muito de verificar. Depois procure-me no meu escritório. Calma, Sr. Barclay. A cultura faz bem na alma. Experimente só um pouco deste vinho de arroz. Vou lhe explicar o que está havendo. Aquela moça encontrou um lindo bracelete de Jade e enfrenta o dilema de procurá-lo seu possuidor ou então ficar com ele. Mas é que ela não sabe... que o bracelete foi deixado junto à sua porta por um jovem e bonito galã. Ela não poderia aceitar o presente dele. Portanto, ele escolheu esse subterfúgio para fazê-lo chegar às suas mãos. Ela não pode resistir. E o jovem, claro, pode agora esclarecer que é presente seu. Percebe a sutileza da mente oriental, Sr. Barclay? Oh, sim, perfeitamente. Ótimo. Gerald me disse que o senhor admira muito o teatro chinês. Bem, eu aprecio o que posso obter da vida. Bom vinho, boa arte e bons amigos. Não parece um caçador profissional. Caçar é o meu negócio. Meu prazer é viver. Oh, o senhor veio bem recomendado. E a senhora é mais graciosa e adorável do que me disseram. Oh, Sr. Turner, é um galante mentiroso. Eu minto quando necessário, Sra. Barclay. Mas neste caso, sou absolutamente sincero. Sr. Turner, quando quer iniciar a caçada? De madrugada. Ótimo. Se me der licença, eu vou para Sacramento de manhã e terei que levantar cedo. Boa noite, mamãe. Vejo você de manhã, Nick. Bem, eu creio que já é hora de ir para a cama, Nick. Primeiro, eu quero dizer uma coisa. Eu vou com o Turner amanhã de manhã. Nick. Sr. Barclay. Quero que compreenda uma coisa. Não pode vir comigo. Trabalho sozinho. É melhor entender a situação, Turner. Em primeiro lugar, fui contra a sua convocação. Entenda que não há nada pessoal nisso. Mesmo que eu pudesse permitir a sua presença, não está em condições de sair. Eu é que devo saber disso, não acha? Bem, não há vantagem em prosseguirmos com esta discussão. Eu fui contratado para pegar aquele gato e é o que pretendo fazer. Sozinho. Boa noite. Nick, pensei que já tivéssemos resolvido tudo isso. Você ia ficar aqui, descansar. Mamãe, eu estou depressa, tenho excesso de resistência. O que eu preciso fazer para convencê-la? Quer que eu corra algumas vezes em volta da casa, segurando a respiração? Ou quer que eu pule a cerca do curral? Ora, vamos, mamãe. Não olhe feio. Olhe bem para o meu sorriso. Sou o retrato da saúde. Nick. Eu não permito, Nick. Mamãe. Aquele gato me pegou, quero devolver o golpe. Vingança. Oh, pelo amor de Deus, Nick. Ele é um animal irracional, mas você possui inteligência e raciocínio. Não precisa de vingança. Está ficando tarde e preciso levantar cedo. Por isso eu vou dormir. Boa noite. Nick. Há um outro motivo, não há? É só uma coisa que eu preciso fazer. É só isso. Vamos aqui. Tchau. 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 O que você acha que está fazendo? Eu lhe disse ontem, vou com você. Eu disse que não ia. Bem, estou aqui ao seu lado. Barclay, essa não é uma fera comum. Alguém já deve tê-la ferido ou então não atacaria. E atacará de novo quando sentir o seu cheiro. Assuma a responsabilidade. É problema seu, mas preciso pensar em mim também. Essa é a minha profissão. Faço isso há muitos anos e é isso que me mantém vivo. Bem, eu não tenho a intenção de prejudicá-lo, tá, né? Tem ou não prejudica, está estropiado e é amador. Não posso arriscar sua vida. Nesse caso é melhor voltar ao rancho e receber seu dinheiro porque eu irei nem que seja sozinho. Está certo, Barclay. Quer pegar o gato, então vamos. E aí Garçado, Barclay. Nem tanto que não perceba que você vem andando em círculos nesta última hora. Daqui ao rancho não deve haver mais do que 5 quilômetros. Pode chegar lá antes do meio-dia. Se eu pretendesse voltar, mas eu não vou desistir. E por quê? Vamos deixar de perguntas, Turner. Temos muito o que fazer. Eu não pude evitar que você viesse comigo, mas isso não quer dizer que deva discutir os meus planos. Tem a impressão de que, já que atiraram no gato nas últimas vezes em que atacou o nosso rebanho, ele deve ficar afastado até que as coisas se acalmem um pouco. Ora, é uma opinião muito respeitada, Sr. Barclay. Ainda bem que está prevenido do que pode acontecer. É, eu só estava tentando ver se adivinhava o seu pensamento, Sr. Turner. Então, já que demonstra tanto conhecimento, talvez possa adivinhar qual será meu próximo passo. Eu diria que, já que o gato está aqui nesta região, seria um belo golpe atraí-lo com um pouco de carne fresca. Não é nada mal. Assim que eu decidir o lugar para fazer isso, poderemos tentar o golpe. Ainda bem que está aqui nesta região, Sr. Barclay. O senhor não gosta de Mozart, Sr. Barclay? Ah, isso é café ruim. Eu não gosto de esperar. Primeira regra do caçador, aprender a ter paciência. Já faz dois dias que preparamos a isca para o gato e ele não apareceu. E eu acho que já não está mais aqui, nesta área. Eu espero que o animal não esteja tão ansioso para pegá-lo como o senhor para matá-lo. O uau, 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 uau... O uau, uau... O uau, uau... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está ali nas rochas, o gato. O animal não chega perto do fogo e você sabe disso. Mas eu já disse que vi. Barclay, o único animal que há por aqui é a minhoca em sua cabeça. Barclay, o único animal que há por aqui é a minhoca em sua cabeça. Continua dizendo que eu não vi o maldito gato ontem à noite. Desde que ele devia estar nos rochedos onde não pode deixar rastros, é difícil saber. Pode ser difícil para você. Ele desceu para procurar alimento. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Sim, ótimo. Está em boa forma. Estou bem. Está cambaleando. Por que não senta antes que desabe de uma vez? Machucou a perna. É grave? Bem, por enquanto não poderá cavalgá-lo. Naquele prado que passamos a pouco há uma cabana. Eu vou levá-lo até lá. Eu vou levá-lo até lá. O que houve? O destino pegou uma peça terrível aqui no meu jovem e valente amigo. Seu cavalo caiu e ficou manco. E quebrou duas costelas. Não diga. É, e um bom descanso seria... Muito apreciado. Ele... Ele parece estar muito mal. Eu só preciso descansar algumas horas, madame. Esta é minha esposa, Beth. Como vai? Meu nome é Tanner e este é Nick Barkley. Eu acho que eles podem entrar, Tom. Veja o que pode fazer. O que há, Bernardo? Você... Joga pôquer. Os olhos, hein? Um pouco. Ah, mas só de vez em quando. Cacife barato, é claro. Sim. Cacife barato, é claro. 20 dólares. Veja a moça. Eu... Eu pago. Seguida. Agora, deixe-me ver. Você tem uma seguida e eu tenho tudo copas. Deixe-me pensar. Isso mesmo. Um flash bate uma seguida, não é? Sim. Preciso buscar mais dinheiro. Pronto. Experimente um pouco disso, Sr. Barclay. Sim, mas o que é isso? É um caudo especial que fiz para o Sr. Está muito bom. Obrigado. A Sra. é um verdadeiro anjo de misericórdia, Sra. Gilson. Acontece que eu não sou a Sra. Gilson. Não é? Não. O Sr. Gilson me ganhou de um dono de salão em uma partida de potes. Eu pensei que interessaria a você saber disso. Eu pensei que interessaria a você saber disso. Agora, tome a sua sopa. Pronto. Que tal um jogo mais forte, Sr. Turner? Quer que aumentemos as apostas? Acho uma ótima ideia. Bem, já que faz questão, Sr. Gilson. Gerold. Boa noite, Sra. Barclay. Eu não ouvi você chegar. Como foram as coisas em sacramento? Modestamente, devo tornar a admitir que minha brilhante atuação como advogado... ...salvaram a família Barclay de uma destruição total. Destruição total? Bem, talvez apenas de um aborrecimento. Hatch continua no rodeio? Uhum. E Nick? Não está. Que negócio de não está? Onde foi? Atrás do gato. Ele foi atrás do gato? Quando? Logo que você partiu para o sacramento. E por que você não procurou evitar isso? Porque não vi quando ele saiu. Então como sabe que foi atrás do gato? Porque sei disso. Ora, devia ter mandado alguém atrás dele, mamãe. Isso não adiantaria nada. Eu estou certa que foi com o Turner. Mas que diabo está acontecendo com ele? Por que de repente passou a dar tanta importância a essa estúpida caçada? Por que era tão importante para você cavalgar o relâmpago em pleno inverno no ano passado? Ora, o que tem uma coisa a ver com a outra? Ele não nota a comparação. Isso é estranho. Eu percebo muito bem. Você queria domar o cavalo que já havia amassado a sua perna. Bem, aquilo... Portanto, à meia-noite, com a perna em frangalhos, você fugiu de casa e foi se vingar do pobre animal. É, mas eu estava apenas tentando provar que... Creio que afinal percebo a comparação. Só nos resta esperar até que ele volte. Só nos resta esperar até que ele volte. Só nos resta esperar. Bênate! Bênate... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu... Eu acho que papai tinha razão. Sobre o quê? Sempre dizia que eu era mais feia do que o espantalho. Ora, eu acho que seu pai era um cego e então era um doido. Quase não lembro dele. Sumiu quando eu tinha 11 anos. E eu já vi muita coisa feia na vida. Bem, eu não sei o que você viu, mas você é muito mais bonita do que penso. Então, por que seu pai? Bem, é que preciso terminar o que comecei. E volta para me ver? E volta para me ver. E volta para me ver. Deixe isso. O que você descobriu, Sr. Guilherme? Onde você descobriu esse rifle, Sr. Guilherme? Há mais de uma cabana nestas colinas. Há mais de uma cabana nestas colinas. É bom conhecer o território. Eu quero seu dinheiro de volta. Melhora. Quero seu couro. Sabe, aquele palpite que eu já o conhecia antes. Agora me lembro onde vi a sua cara. Dizem que a memória da gente melhora bastante antes da gente morrer. Stanton. Ted Stanton. Sua cara estava num cartaz policial em Stockton. Você sabe que já usei isto numa porção de homens. Todos pensavam que você estivesse morto há muito tempo. Eu levei uma vida tranquila. Você me atrapalhou. Me envergonhou na frente da mulher. Está pronto para a longa viagem. Abaixe-se, rifle. Abaixe-se, rifle. Há quanto tempo estava parado aí? O suficiente para que ele o matasse. Então por que me ajudou? É uma pergunta bem interessante. Levará alguns segundos para pensar numa resposta. Barclay, você está se arriscando muito e sabe disso. Não se caça um gato com um cavalo selvagem. Este cavalo não dá trabalho. Claro, se conseguir montá-lo algumas vezes, ele ficará bom. Mas por enquanto vocês não se conhecem. Seremos bons amigos. Não há tempo e o gato já está perto. Se você não conseguir isso, nós estaremos em apuros. É problema meu. Vamos andando. Sabe Barclay. É valente. O gato está perto. Tem razão quanto a este cavalo. Não merece confiança. Tem razão quanto a este cavalo. Tem razão quanto a este cavalo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL